E aí pessoas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer o vídeo de DIY da agenda de 2019 que eu prometi que seria o próximo no canal Então, venham ver comigo aqui Não expliquei passo a passo, mas no vídeo dá pra entender bem certinho, tá? Beijo, tchau! Beijo, tchau! Porque eu sou teu veneno Controlando teu corpo Tu verás o que eu quero Sou teu veneno Tá jogando com o cuero Tenho cuidado que te cremo Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique aí no gostei pra mim, se inscreva aqui no canal E até os próximos vídeos. Tchau!